Irmãos Gêmeos de Novelas do SBT Quinto lugar, Yasmin e Cauã De Vende-se um Véu de Noiva Brasil Ah, mas você tá brincando, né, Cauã? Você pirou, só pode ser Você acha que o pai e a mãe vão gostar de saber disso, Cauã? É claro que não Esquece essa ideia, moleque Eu não quero nem saber E se o cara for o nosso pai mesmo Eu quero a nossa parte na herança dele Quarto lugar, Antoninho e Hugo De Uma Rosa com Amor Em La Misma Ciudad Tá na cara que eles são gêmeos A tia do Hugo, que criou ele como se fosse filho Pensou que um dos gêmeos tinha morrido no parto Junto com a mãe dos dois Só que ele não tinha morrido Esse gêmeo era eu, mãe Terceiro lugar, Jander e Manuel De Amigas e Rivais Eu nunca tive uma mulher que me Contrariasse, que fosse geniosa Todas elas sempre me dizem amém Quer dizer, não a mim Ao meu dinheiro, não é? Ah! Manda quem pode, né? E obedece quem tem juízo Vai fazer o que? Tá certo Segundo lugar Matilde e Ernestina De Chiquititas Sim Saiu da prisão, isso? Surpresa Se dependesse de você Eu ficava lá pra sempre, né? Nada mais justo Pagar pelos crimes que você cometeu, né? Eu já paguei pelos meus crimes Fiquei bastante tempo naquele processo Primeiro lugar A Manuela Isabela De Cúmplices de um Resgate Bem, pra fazer você se adaptar bem Mas você nunca fez nada pra mim Sempre o contrário Parece que gosta de me magoar Não é ela? Agora você vai me escutar, Isabela Você é uma péssima irmã Eu tô cansada de tudo isso Bônus Gael e Benício De As Aventuras de Poliana A gente tinha que estar se preocupando? Tinha, mãe Bom, sem emprego não tem salário, né? E sem salário não se pagam contas Faz sentido Sabe onde é que eu vou trabalhar? Vocês não vão perguntar? Aonde você... Fala, faz!